O que mais a gente vê, é negro botando a mão Eu acho que a gente vive, é no meio de ladrão Se um cara rouba aqui, o outro rouba lá Os curatos do meu cinto, não tem mais onde acertar O que mais a gente vê, é negro botando a mão Eu acho que a gente vive, é no meio de ladrão Se um cara rouba aqui, o outro rouba lá Os curatos do meu cinto, não tem mais onde acertar A jureta lá em casa, não se cansa de falar Crianças sem vitamina, jamais podem mandar Eu acho que a coitadinha, ela tem aí suas razões Pois a culpa não é nossa, culpa do sol, o que mais a gente vê É negro botando a mão, eu acho que a gente vive, é no meio de ladrão Se um cara rouba aqui, o outro rouba lá Os curatos do meu cinto, não tem mais onde acertar O que mais a gente vê, é negro botando a mão Eu acho que a gente vive, é no meio de ladrão Se um cara rouba aqui, o outro rouba lá Os curatos do meu cinto, não tem mais onde acertar A jureta lá em casa, não se cansa de falar Crianças sem vitamina, jamais podem mandar Eu acho que a coitadinha, ela tem aí suas razões Pois a culpa não é nossa, culpa do sol, o que mais a gente vê Pois a culpa não é nossa, culpa do sol, o que mais a gente vê Pois a culpa não é nossa, culpa do sol, o que mais a gente vê Obrigado 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 Obrigado